A sensibilidade de um repórter fotográfico do jornal Estado de Minas captou a cena mais marcante do carnaval de BH e revelou ao público a pureza do amor entre duas crianças que se conheceram na folia de um bloco de rua. Eles são o Jonathan e a Sofia, dois super heróis mensageiros da paz neste mundo tão conturbado. Se viram, se gostaram, ele deu uma rosa pra ela e a amizade floresceu. Hoje o Jornal da Alterosa promoveu o reencontro entre eles, emocionante. O repórter Rangel Faula foi buscar a Sofia na casa dela pra ir ao local marcado com o Jonathan. É impossível não se render aos encantos de Sofia. Perto dela é como se a vida ficasse mais leve. Ela é super falante, interage o tempo todo e faz questão de mostrar os brinquedos preferidos. Eu gosto mais da pônei. Ah, dessa pônei aqui, que coisa mais linda. Ela tem a coroinha e os outros negocinhos. Que fofura! Me falaram que você gosta muito desse kit aqui de médico. É. É, o que dá pra fazer aqui? Me mostra. Dá pra tirar sangue, tem a seringa. Ah, que legal a seringa. Dá pra fazer o que com a seringa? Da injeção, a gente abre a agulha e depois... Eu fiquei sabendo que você tem várias fantasias de carnaval. Eu gosto mais da Mulher Maravilha. Eu gosto da fantasia porque ela é forte. Essa força é pra vencer uma batalha. Sofia tem 4 anos e luta contra um câncer na região cervical. A família dela é de São Domingos do Prata, na região central do estado. Mãe e filha vieram para a capital em maio do ano passado, quando o tratamento da garotinha começou. No começo foi muito difícil, né? Lógico, a notícia, até a gente se recuperar. Mas, graças a Deus, ela passa uma força muito grande. Ela é a alegria do hospital, ela alegra todo mundo lá. Os adultos que estão fazendo quimioterapia, ela chega, ela canta, ela dança, ela faz gracinha pra todo mundo no hospital. A Sofia já trocou de fantasia, agora é de... Joaninha. Isso aí. E nós vamos pra um encontro especial. Vamos lá, Sofia? Vamos. Eu estou levando a Sofia pra um encontro com o Jonathan, um garotinho de 4 anos. Os dois protagonizaram uma foto linda na capa do jornal Estado de Minas. Olha lá quem tá nos esperando. Aê, garoto! Foi uma poesia em imagem. A sensibilidade partiu do fotógrafo Juarez Rodrigues. Foi o gesto de amor, de entrega e de pureza das crianças, né? Toda criança passa isso pra gente. Especialmente, especialmente no tumulto que tava aqui de carnaval, concentração do bloco aqui, essa cena me chamou muita atenção. A hora que ele viu ela vestida de Joaninha, ele foi se aproximando, devagarzinho, do jeitinho dele. Aí começou a conversar com ela, brincar com ela. Eu ainda brinquei, chamei a de Joaninha. E a mãe dela apresentou ela como Sofia. E aí eles começaram a brincar. Eu nem sabia que tinha sido tirada uma foto dela, né? O que eu vi, eu me senti muito... Eu fiquei emocionada, porque eu achei, assim, que foi uma mensagem muito linda, simbolizando bem o carnaval, né? O carnaval de BH, que foi um carnaval, assim, muito... Que foi muito bom, simbolizando, assim, a paz e o amor mesmo. Me conta uma coisa, rapaz. Você gostou da coleguinha? Gostei. O que você achou mais legal nela? Da Mulher Maravilha. Ah, que ela tá de Mulher Maravilha. A Sofia é uma menina muito alegre? É. Vai ser a sua amiguinha agora pro resto da vida? Sim. Carnaval é alegria, é festa. E nessa magia da infância, é sobretudo a tradução da pureza do amor. O encontro começou na Folia. E a nossa torcida é a de que essa imagem caminhe com os dois por muito tempo. E seja a marca de uma amizade pra vida toda. Nossa, que coisa boa de ver e de mostrar pra vocês. Hoje ainda tem TV Verdade, hein? E outras informações, os nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde.